Uma semana sempre e meio, então a gente tinha falado até depois de uma noite um pouco mal dormido ou sem dormir, por conta de uma reunião que se estendeu bastante, eu havia falado dessa possibilidade. Depois, naturalmente, a gente refletiu um pouco para poder ampliar as consultas, os contatos, as conversas, as perguntas em relação à questão da base política, que naturalmente não foi possível conversar com todos, que a gente não vai excluir ninguém e também, naturalmente, ampliar um pouco. Já fiz a conversa com o segmento comercial e industrial da cidade e também com o segmento religioso, o qual, na realidade, para mim é um segmento que goza de um respeito muito grande. Vou conversar com esse segmento também, para me embasar exatamente nessa decisão, algum vereador que faltou, algum suplente, algum amigo, alguma liderança, que esteja ao alcance, que naturalmente não posso conversar com a cidade inteira. E a gente vai tentar, nos próximos dias, conversar. Em relação à questão de conversa política, administrativa, tema nesse tipo, governador, nunca conversei. Não conversei com eles sobre o tema, mas fui conversar com os aliados para, naturalmente, para saber do grau de decisão dele em torno do que a gente estava conversando, porque, naturalmente, foram colocadas várias hipóteses e a gente não chegou, finalmente, mas foi uma reunião tranquila, serena. E aí a gente vai continuar conversando aí nesses próximos dias, com todos, como sempre, com humildade, com serenidade, sem arrogância, nem presunção, para a gente tentar chegar a um, finalmente, e aí chegando, naturalmente, se a decisão for no sentido de conversar com o governador, a gente vai começar de forma franca e aberta, e sem abrir mão do princípio de defesa e reconquista das demandas que tem em favor do Campo de Negra.